Música Bora lá, parque Uau, Miguel Segue eu aí, que eu ativei meu GPS Ah, beleza Bem devagar Já fui preso Duas vezes, perdi minha moto duas vezes Apaguei pátio, apaguei guincho Puxei cadeia Que isso, mano? Olha o viado correndo ali É, tem um PM aí, tá osso É, mano É, eu tô ligado, você já viu falar dos PM já É, tiozão E aí, Max? Os branquinhos na frente aqui, ó Os correntes branquinhos O áudio do teu rádio tá baixo, ô Max É, parça, tá meio baixo aí, mano Qualquer coisa se fala mais alto, que deve ser o capacete Que deve estar entrando muito vento Mas fica baixo Ó, os passos tão acelerando muito, mano Tamo nada, fi Tô nada, nossa, 150 Tamo meio bobs aqui na frente Quem que tá com essa motinha azul da hora aqui? É, é É, é do mal Ó a caixa, hein? Cuidado com a caixa aí Cuidado com a caixa no meio da pista ali, não cair Não batei, não cair Ó o grauzinho Essa máquina, mano Eu vou acabar, vou terminar a prestação dessa moto aqui Vou pegar uma moto esportiva Você não terminou de pagar ainda? Não, ainda não Faltam duas só Ah, de boa, mano Eu tô na dúvida aí Vê se eu pego uma BMW Vê se eu pego a Kawasaki Mano, a BMW não é aqui, fi O negócio é top com ela, hein, mano Aí sim Pô, mas não é até uma caixa em esportivo, tá ligado? Entendi Cês tão ligado que eu curto muito o Super Mortarge, né? Aham A maioria das minhas motos são tudo motard, mano Pô, dar um rolê aqui com os amigos nos Estados Unidos é muito massa, mano Cê é louco Lá no Brasil não podemos fazer isso Quando não é assalto Mas cê tá ligado que aqui é permitido você andar até sem capacete, né, mano? É O ruim do Brasil é o seguinte É muito caro essas motos, tá ligado? Aí foi por isso que eu pudei pra vir morar aqui É tudo mais acessível, mano A qualidade de vida é melhor A melhor coisa que eu fiz foi entrar no grupo lá do Facebook lá Da galera que morava aqui e conhecer vocês, cara Senão eu estaria na merda, estaria andando sozinho aqui de bobeira Ó a confiança, né? Conhecer o cara no Discord, mano O cara já tá nos estates com a gente aqui, ó E no grupo, naquele grupo do Facebook também, né? Verdade, mano Brasileiros na América Eita, pega! E é pulando em cima aqui Que aqui não precisa parar no sinal, né? Ó a curvinha aqui Tá ligado, é só frear um pouquinho Porque eu já tomei em quadro também, monstro aí, dos polícias Ó o cara tentando entrar na minha frente Que isso, filho? Tentando não Os bichos entram, velho Ó esse semáforo aqui tem um radarzinho aí, mano Esperar um pouquinho aí Eita, foi mal aí Foi mal Suave, mano Bateram na placa, tá de boa E aí, joga? E aí, joga Vamos dar uma puxadinha aí, ó Solta a entrada da ponte aqui Bora Puxei também Aí Eita, pega! Cara, eu vi Você viu isso, mano? Eita, o Chrome caiu no grau, foi? O Chrome caiu Não, só rostou, só rostou, só eu vi É a volta Só deu uma raspadinha na placa É Estragou, né? Minha moto Não tem como nem rádio pra placa Não tem placa O bom é que pode meter um grau de boa, né? Ou se pode O enquadro que vocês tomaram da polícia foi por quê, hein? Parça, a gente fugiu, mano Minha moto tava sem retrovisor Tá tudo adulterada, tá ligado? Tava diretona, mano Tava sem documento e tudo O cara perdeu uma moto, mano Que isso A minha É uma moto diferente Eita, é pra entrar aqui, né? É, mano É que meu GPS só tá visando um metro em cima, tá ligado? Todas Todas entradas de curva que eu faço é um grau, mano É muito bom Olha lá, o maluco passando no grau Você aprendeu na CG? Aprendi na CGzinho, lá no Brasa, mano Cê é louco Na nossa cidade de Campos, eu ganhei da casa Naquelas ruas estreitas Titãzinho aí Depois eu peguei uma Lander Da Yamaha Aí foi GG Ó o grauzão, ó o grauzão do Crono, mano Comecei a mandar os RL Nossa, H2 aí, mano Muito louco Esse escape aí, parça Olha, mano Tá pego O cara passou voando, mano Ó a esquerda aqui, ó Esquerda aqui, ó Esquerda Aqui vamos acelerar, mano Acelera tanto não porque o outro tá lá, tá de moto de negócio Só a moto do John A gente dá pra ir, Rony Só aguenta, John Eu acho Vamos ver, né Vamos ver se a moto tá aguenta Bota o do John aí Deixa ele passar na sua frente Que aí nós depois vai resgado É, John, vai resgado Entra aqui, ó, John Entra direita aí, ó Direita aí Aê Eita, pega Moleque O negócio é esse Nós sentamos o pé no balde O outro indo pelo gravado lá Vamos aí, John Aê, sorte que eu tava devagar Você viu que quase que acontece um acidente aqui O que é ele no posto? Não, alguém De boa Vamos lá, fi Olha esse Fox, mano Cê é louco Eu mandei um grau com o pé no banco Meu Deus Vamos acelerar aí, mano Chegou na cidade aqui, mas O negócio aqui é de boa Toma ali grau Toma ali grau Toma ali grau Eu espero os caras Eu vou acelerar Vocês tão afim de parar em algum lugar? Fazer um lanche? Comer alguma coisa? Mano, cara louco, parça Só os bichos doidos vindo, mano Vamos dar uma aceleradinha aqui Eita, pego O cara voou por cima de mim aqui, mano Vamos, vamos, vamos E aí, galera Vamos parar a pixaria ali, pô Vamos, vamos arretão aqui, ó Eu tenho uma loja de sair ali, mano Vou parar ali Vou comer um Aqui, aqui, ó Cheguei aqui, ó Comer um Big Ratão Um X Ratão, mano Americano Aqui, aqui, ó Vamos parar aqui, ó Essa Big Mac Begou com as cadeiras não, hein Ó a novinha aqui, fi Aê, moleque Aê, moleque Os partos já comeu tudo aí, mano É, tá bom, mano Vamos ali, então Eu soube já Ah, tem Eu acho que o Chrome tá Tá comendo uma parada lá ainda Eu tô aqui, tá de boa Vamos, então Vamos, só beber uma água Então vamos Só vamos Grauzão aqui, ó 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 Os caras tão no grau, mano Ô, tem gente com uma placa aí? A minha tá sem placa também, já A minha tá minha, mano Se tem alguém que tá tomando um monte, não tem isso aqui Olha os caras, mano Aí nós pegamos o nosso carro, né Ó, direita aqui, em direita aqui, ó Entra direita Reduz aí Aê, cês tão com qual carro, mano? Qual já foi a aquisição de vocês aqui, ó Não sei Eu tenho que ser GTR Eu tenho que ser GTR também Parece que todo mundo combinou pra comprar GTR aqui nos Estados Unidos Eu tô com o GTR e uma Mercedes Eu tô com a Mercedes bolada Eu tô com uma Ferrari, mano Aí sim, né Você aí investiu, hein Vamos acelerar aqui, ó Pistona, mano Olha o grau do cara Bora Tô acelerando, filho É louco, tiozão Pô, não vejo a hora de pegar minha motosport logo, mano Tô cortando o giro Tô cortando o giro, mano Nossa, mano Tô lado a lado com o parça aqui, ó Passaram reto O dual foi, eu acho que molhou o rolê, saiu fora Biscão fora da pista aqui, mano Nossa, olha o jeito que os caras passam, mano Os caras passam nervosos, mano A KTM tá arrastando geral, hein Os caras passam igual louco, tio Tô chegando aí Fiquei pra trás aqui, mas tô chegando Tinha entrado na rua errada lá, mano Tô chegando aí Tô do lado seu, Gui, ó Vamos lá Bora acelerar pra encostar os caras Tão lá na frente Ó o Miguel O Miguel Tá embrasado, hein Pô, minha moto tá com... Tá estipada, ela tá com um imitador, mano Mano, tô 380, parça Cuidado, tem uma curva aqui embasada Nossa, mano Ai Quase que caiu a gente aqui Ô, cê viu ali, eu segurei, mano Acho que quebrou até o farol aqui, mano Eita, pega Eita, levou Faz parte, levou uns Ó, não Eita, ganhei mato Quase, hein Nossa, mano, minha moto tá pipocando Mano, veja a hora de andar junto com vocês Poder acelerar junto com vocês, hein Que... De que tu viu, mano A moto tá saindo O que você fala, fogo Do escapamento? Eu vi, tio, zó O bagulho é louco, mano Segue reto Segue reto a pista aí, mano Ô, louco, John Essa moto só tá embrasada, mano Mais de 200 Tá, mas é só de final De arrancada, ela perde muito Você tá quanto? 280? Cara Mais ou menos Achar que sua moto chegava nos 250 Só ouço o barulhinho dela aqui, ó Cê encosta rapidão, mano Se rolar do carro Pare de rolar aqui Ô, vamo parar lá na frente lá, mano Que tu querendo dar um mijão aí, parça Beleza Eu vou fumar Vou parar pra Fazer um vape Fumar meu vape Cê que sabe Aonde quiser parar Eu tô devagar já Parar mais pra frente aí Que tem mais mato, mano Senão eu vou ter que Mijar atrás de uma árvore aí, mano Ai, que solzão bonito Solzão americano Pô, buzina Buzina pra passar no escorredor Pra... Aqui, aqui, ó Parar aqui na frente, ó Buzina pra passar no escorredor Os caras não batem aqui Aí o mijo aqui atrás Já era, fi Isso aí, parça Beleza Tô chegando aí Aí Vixe, galera Minha mulher já ligou aqui Tá ligado, parça Tem que voltar pra casa Lá que cês tão ligado Como é que é a mulher, né, mano Mas é isso aí, ó Valeu aí pelo rolezão pesado Que a gente deu, mano Espero acelerar com cês novamente aí Falou aí, galera Tamo junto, mano Valeu E aí